Férias de verão é tudo de bom e é por isso que você precisa preparar toda a garotada para a praia e a piscina. O lugar certo é Corre Cotia. Só que você encontra a maior variedade de moda praia para as meninas e também para os meninos. Inclusive com um conjuntinho combinando de short e sunga para os meninos, com várias opções de chapéu, inclusive australiano. Para as meninas, olha que bacana, gente, um mimo. Você encontra, além dos tradicionais biquínis, os maiôs com aplicações e também com os personagens do momento, como Peppa e outros. Tudo isso e muito mais é aqui na Corre Cotia, onde você encontra também grandes lançamentos, como a moda Tip Top. Tip Top com peças incríveis para o seu bebê e é uma grande variedade, com preços realmente incríveis. Além de tudo que você precisa em moda festa, moda casual para os meninos e também para as meninas. Além de tudo, tudo que você possa imaginar em acessórios para o seu bebê, para o seu pequeno e para a sua pequena. Não esqueça, as melhores marcas com excelente atendimento e preços realmente incríveis, o preço justo é aqui na Corre Cotia. E você ainda parcela suas compras em até 5 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Anote o endereço da Corre Cotia. Corre Cotia fica no coração do Gonzaga em Santos, na Galeria 5ª Avenida, Avenida na Costa nº 530, Loja 3. Telefone 3307 0733. Corre Cotia! Corre Cotia! Corre Cotia!